Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou Agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Contradição, solidez e segurança. Protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, pra que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Pra tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai nos árvore. A novidade é que, de uns tempos pra cá, um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Meia hora a mais de sono? O relógio não vai te dar. Mais? Só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodoio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. A escolha é sua. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodoio. Escolha Dura Mais. Tudo aqui Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado. Tudo aqui No meu celular, quero série e futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já Então você vai ter que entender Claro, tudo junto e conectado. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu médico online. Meu médico online. A telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. O futuro começa agora. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou o Alexandre Appel e está entrando no ar o programa Consumidor RS. Em tempos de pandemia, ancorado da minha casa, na grande Porto Alegre, estado do Rio Grande do Brasil. Programa Consumidor RS, um oferecimento de Zafari e Burbon, economizar é comprar bem. Unicred, sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. E Rodoio. Dura mais a nova gasolina da Rodoio. Estamos sintonizados. Canal 20, 520, a Claro e Net TV, Porto Alegre, com transmissão simultânea para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Na região do Vale dos Cílios, é o 26, 526. Também estamos ao vivo, em tempo real, para o mundo todo, na internet, no portal do Canal Bá e no portal do Consumidor RS. Tem um link ali em cima, Bá TV Online. Muito obrigado a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Temos audiência do exterior, inclusive. Confiro no programa de hoje. CDL Porto Alegre apresenta nova sede, autoridades e entidades da capital. A Câmara de Dirigentes Logísticos de Porto Alegre completa 61 anos em 2021. Sesc Senac comemora 75 anos no Rio Grande do Sul. As instituições que integram o Sistema Fecomércio RS fazem aniversário nessa segunda-feira, 13 de setembro. A pedido de muitos telespectadores e internautas, vamos reprisar no segundo bloco do nosso programa, a matéria que foi ao ar no programa anterior, sobre o Grupo Voluntários da Saúde, criado pelo CEO do Agacoro, Fernando Torelli, que está atuando em oito projetos em hospitais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, com o propósito de ajudar pessoas de hospitais que atendem o SUS, para melhorar a qualidade da gestão e do atendimento aos pacientes. O programa Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Você sempre bem! Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Dica do Consumidor RS. Que tal programar aquele descanso merecido? A temporada de férias do outono e inverno SESC? Está cheia de opções para você e sua família aproveitarem os mais variados destinos de hospedagens no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E não esqueça, os hotéis SESC e RS seguem adotando protocolos de segurança e higiene. Estamos operando com todo cuidado e carinho para que sua viagem seja tranquila e inesquecível. A Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre está de casa nova. A inauguração do espaço localizado na Avenida Júlio de Castilhos 377, no Centro Histórico, ocorreu na quinta-feira 9 e contou com a presença de autoridades e representantes de outras entidades da capital. Para a CDL Porto Alegre, que completa 61 anos esse ano de 2021, a nova sede é a realização de um sonho. Em seu discurso inaugural, o presidente Iriupiva enfatizou os quatro pilares de atuação da CDL por defender, conscientizar, orientar e instrumentalizar seus parceiros. A CDL Porto Alegre lidera a rede de entidades parceiras, que conta com 150 entidades no interior do Rio Grande do Sul e oferece serviço para mais de 30 mil empresas no estado. A rede oferece ainda ao mercado empreendedor o Serviço Central de Proteção Crédito, o SPC, que utiliza a expertise da Boa Vista, empresa de inteligência de dados. A nossa equipe esteve na inauguração da sede da CDL. A CIDL. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 que fazemos, porque o que a gente tem ainda de cobertura do custo daquilo que se faz é bastante difícil, por conta de que a gente faz a um preço acessível. É verdade, é verdade. A área, por exemplo, é uma área com o que a gente cobra seria altamente deficitária. A contribuição compulsória permite manter em boas condições e coisas bonitas, as nossas instalações não podem estar deterioradas, não podem estar abandonadas, não podem ter aparência de desleixo. Se algo estiver acontecendo, eu preciso saber, porque isso não pode acontecer, mas acho que não. Com certeza, está perfeito. Dia 19, eu vou estar pessoalmente com o presidente, vou conhecer a nova sede da Fê Comércio, no lançamento do palco giratório. Fui convidado, e disse, olha, são poucas pessoas que estão sendo convidadas, você é uma delas, senhor Apera. Então, eu fiquei muito sensibilizado, agradeço já antecipadamente ao senhor, presidente, vou estar lá para gravar com o senhor do lançamento do palco giratório, que o senhor estava falando. O Sesc investindo na cultura, né? A quantidade de peças que vamos ter aí pela cidade inteira para os nossos irmãos gaúchos. Presidente, vou lhe liberar, vou lhe liberar, que eu sei que o senhor tem bastante compromisso. Muito obrigado pela participação conosco. Suas considerações finais, presidente. Vida longa ao Sistema Aécio. Sem dúvida. É sempre bom estar contigo, Apera, tu és um grande parceiro. Vida longa, sim, nessa sua caminhada tão honrosa, desde todos os anos. Às vezes, há má interpretações, as pessoas não nos conhecem, acham que nós somos remunerados, os nossos diretores não somos. Não somos, eu sim. E a gente faz isso por um diletantismo, com muita vontade. A gente pagaria o que merece por isso para estar lá. Apera, mais uma vez, um grande prazer e que rememoremos os 75 anos do Sesc e do Sistema Sesc, Senac, Fecomércio, neste dia 13 de setembro, nesta segunda-feira. Um abraço a todos. Grande abraço, presidente. Faremos agora um rápido intervalo. Na volta, confiram. A pedido dos telespectadores e internautas, vamos reprisar a entrevista que fizemos em nosso programa anterior sobre o grupo voluntários da saúde criado pelo CEO do H-Corps, Fernando Torelli, que está atuando em oito projetos em hospitais do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, com o propósito de ajudar pessoas e hospitais que atendem o SUS para melhorar a qualidade da gestão e do atendimento aos pacientes. Rápido intervalo, já estamos de volta. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem à sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é... E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou o Pizzaiuro de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Tudo aqui Eu quero o tempo todo Nada menos que tudo Junto e conectado Tudo aqui No meu celular Quero série e futebol Ter o primeiro 5G Do Brasil Streaming e TV Que agora eu posso levar comigo Pra todo lugar Tudo aqui Pra já Então você vai ter que entender Para sempre Muito mais Dentro ou fora De casa Diversão em todo lugar Com conteúdo que arrasa Na banda larga e no celular Com a trara eu sou muito mais Claro, tudo junto e conectado. GEMON Qualidade comprovada De volta a Consumidor RS Que tem o apoio de GEMO GEMO Qualidade comprovada Acessando GEMO.com.br Você confere as novidades Dos produtos GEMO Pra nós consumidores E a GEMO apresenta Seu mais novo lançamento É o GEMO Antibac Nas opções com perfume e sem perfume Ele mata 99% Dos germes e bactérias E aplicação em aerossol Torna ainda mais fácil Proteger os ambientes Ele vai ajudar você Na proteção do seu Dia a dia Programa Consumidor RS Tem o apoio de Catu Seguros Especialista no que tem Valor pra você Para curtir a vida Em qualquer idade É importante ter Com quem contar Pensando nisso O CCG Saúde Oferece o POP Humaniza Um plano de saúde Completo Com valores acessíveis Pra quem tem 59 anos ou mais Com ele Você tem acesso A mais de 20 Clínicas próprias Do CCG Além do novo Hospital Humaniza Com laboratórios De análises clínicas Ressonância e tomografia Com equipamentos De ponta Além disso Você conta Com serviço De teleorientação CCG 24 horas por dia Pra tirar dúvidas Diretamente com equipe médica Além da telemedicina Com consultas online Sem sair de casa E muitos outros serviços Saiba mais sobre o POP Humaniza Em ccgsaúde.com.br Vamos representar agora A matéria Sobre os voluntários Da saúde Que apresentamos No programa Da semana passada Muita gente Não assistiu Tá pedindo A gente Tem orientado Que o programa Está na nossa página Do Consumidor RS No portal Pode ser feito Download ali Não tem problema nenhum Mas as pessoas Estão querendo Gente do interior Do estado Que não assistiu Enfim Vamos reprisar agora Estamos recebendo No Consumidor RS Com muita alegria Professor Fernando Torelli CEO do Agacor Em São Paulo Meu amigo pessoal Gremista Preocupado com o Grêmio Que nem eu E duas técnicas Duas profissionais De alto nível A Helena Katsorkis E a Ruth Dornelis Que fazem parte De um grupo Que eu fiquei Vivamente impressionado Eu acompanho O Torelli Nas redes sociais São chamados Voluntários da Saúde É um grupo De especialistas Pessoas altamente Qualificadas Que está Oferecendo Um pouco Do seu Do seu horário De trabalho Para contribuir Com os hospitais Do SUS Torelli Torelli Explica Para nós O que é Esse projeto Voluntários da Saúde E como é Que vocês estão Atuando Torelli Por favor Bem-vindo Abraço Apel Prazer Aqui estar com você De novo Bastante preocupado Com o nosso Grêmio Mas com a certeza Que a gente vai melhorar Bastante agora A partir de setembro Sabe Apel A gente está vivendo Um momento Muito complicado Da vida da gente Das organizações Quem trabalha Na área da saúde Entrou para dentro Da pandemia E de alguma forma A gente perdeu A dimensão Do sábado E do domingo Porque você não Relaxa mais Então você está Sempre numa sintonia E sempre numa Preocupação muito grande E um dia Eu estava em casa E estava acompanhando As mídias sociais E eu vi que o Porto Alegre Colocou um hospital De campanha Lá na frente Do hospital da Restinga Que eu conheço E eu achei bacana Aquele hospital de campanha Só que aí Eu entrei no site Do hospital da Restinga O hospital da Restinga Estava sem tomógrafo Só que o tomógrafo É o exame Importante Para o diagnóstico Da Covid Então você tinha Um hospital de campanha E você tinha Um hospital Sem Aí eu fiquei imaginando Como eles estavam Fazendo o diagnóstico Porque naquela época Os exames O resultado do exame Demorava para sair Então você fazia Um exame clínico Não tinha o resultado Nem do laboratorial E não tinha a tomografia Aí eu liguei Para o meu amigo Escolari Que é o diretor Lá da Restinga Ele disse Torelli Nós estamos fazendo Uma campanha de doação Nós já retemos 400 mil O tomógrafo custa 900 mil E nós estamos buscando Doação Aí eu liguei Para um monte de gente Para ajudar a doar Aí chegou A uns 500 mil De doação Eu pensei Eu vou tentar Me meter Não deveria Mas vou tentar Me meter Liguei para o presidente Da Simens E disse assim Não tem como vocês Instalarem um tomógrafo E parcelar o restante Em X vezes Claro Evoluiu Evoluiu E o tomógrafo está lá Instalado no hospital Da Restinga Puxa Aí eu fiquei com o sentimento Será que toda a nossa experiência Em gestão Ao longo No meu caso São 34 anos Eu não aparento 34 anos Tendo trabalhado Mas Será que eu não poderia ajudar Doando Como eu ajudei A negociar o tomógrafo Será que eu não podia ajudar Doando Algumas horas do meu dia Para ajudar hospitais Pelo Brasil Aí eu coloquei Pelas mídias sociais A ideia Claro Isso deve fazer Uns quatro meses atrás A recente Hoje nós somos Aproximadamente 500 voluntários Nós somos Divididos em 13 grupos técnicos Então nós temos O grupo De estratégia e governança Que a Helena lidera Nós temos grupos Grupos financeiro Grupo de qualidade de segurança Jurídico Marketing Comunicação E nós temos brasileiros De todos os estados do Brasil Com exceção de Roraima, Rondônia e Tocantins E também brasileiros Que moram No Portugal Espanha, Itália Panamá Estados Unidos Suíça Suíça E aí nós formamos Esse grupo E aí os hospitais Pedem apoio Para nós E nós Nós concedemos Fazemos uma consultoria Gratuita Então nós temos Um grupo de especialistas E aí nós atuamos Em projetos Então nós estamos Hoje Apoiando A implementação Do planejamento Estratégico No hospital Restinga E fazendo Projetos No hospital De pronto-socorro Em Porto Alegre O hospital São Francisco De Paula O hospital São Luís Gonzaga Que a Ruth Lidera O projeto E também O hospital De Carazinho Que nós começamos Hoje E para não ser Uma coisa só De gaúcho Né Não é um projeto Nacional Nós iniciamos Um projeto No hospital Em Cássia Que fica com Acento quilômetros De Belo Horizonte Minas Gerais Nós estamos Apoiando O Dante Pazanese Que é um dos Grandes hospitais Aqui de São Paulo Em cardiologia No processo De comunicação Institucional E Nós vamos começar Agora em Goiás Um hospital Hospital Vila Santa Catalengo Que é um hospital Que atende Deficientes físicos Então nós temos Treze grupos técnicos E oito projetos Quando tu monta Um projeto Tu reúne profissionais De todos os grupos técnicos Para formar o projeto Então é um É um projeto Bem desafiador Porque Harmonizar Toda essa Esse processo É complicado Nós estamos Construindo metodologias De trabalho Nós estamos Fazendo lives De capacitação Vamos começar A fazer treinamento Como se fosse Uma universidade Aberta Para o sistema Único de saúde E nós Atendemos Todas as instituições Públicas e filantrópicas Que atendem o sistema Único de saúde E depois eu vou falar Do nosso desafio futuro Mas é importante Você ouvir As nossas principais Voluntárias Que estão liderando Projetos super importantes Muito bem Vamos conversar Com a Helena Cartzorques Tem que ligar Teu microfone Aí Helena Por favor Me conta Qual é o projeto Que você está envolvida Nesse momento E o que está Te gratificando Nesse sentido Eu hoje estou Liderando O grupo técnico De estratégia e governança Então a primeira coisa Que a gente fez Como grupo Somos 60 colaboradores Já 60 voluntários Só nesse grupo É muita gente É muita gente E é uma gente Muito qualificada Com experiências diversas E complementares E a primeira coisa Que a gente fez Com necessidade Foi de criar Uma metodologia De planejamento estratégico Que seria a nossa De voluntários da saúde Que todos os projetos Vão ter o mesmo nível De qualidade Mesma excelência Que a gente entrega E que também fosse Ferramental Para que as pessoas Que estivessem trabalhando No projeto Pudessem se apoiar Então Desde a primeira reunião Esse foi o objetivo A gente ontem Concluiu Todo esse ferramental Que foi bacana O Té Contorelli Para a gente mostrar E com isso A gente tem apoio Para as pessoas Que a gente fala Que estão no campo Mas se a gente Pretende continuar Então a gente Já algumas lives Pretendemos capacitar Os voluntários A fazer Planejamento estratégico Capacitar sobre As tendências Do mercado da saúde E à medida Que a gente for Vem as necessidades A gente vai Se adequando Começamos Com o planejamento estratégico Porque de cara Tivemos vários pedidos Sobre esse processo De cara Vamos correr atrás Preparar tudo Porque está vindo Então a gente está Sempre tentando Oferecer o que vem O que for mais útil Para as nossas instituições Muito bem E a Ruth Dornelis Onde é que você está Ruth Nesse momento agora? A Helena Eu sei que está Em São Paulo Com o Torelli Você está onde agora? Não vai adivinhar Alexandre Estou em Alegrete Alegrete interior Do Rio Grande do Sul Puxa vida Mordei muitos anos Em Porto Alegre Sou natural de Porto Alegre Mas aí a vida Eu também sou Ninguém é perfeito Ruth Eu também sou natural De Porto Alegre Gostaria de ter sido Natural de São Paulo Por exemplo Para não tiver essa sorte Exato Ruth me conta Qual é a tua A tua experiência Nesse momento Qual é o projeto Que você está liderando Ruth Então Nós temos um Um modelo De Acho que de Retroalimentação E conhecimento Sim Encontrei essa palavra agora Por quê? Porque Nós temos GTs técnicos Os grupos técnicos E os voluntários Eles então Estão dentro Desses grupos técnicos E esses grupos técnicos Eles se Trocam informação Conhecimento E a gente vai Se aprimorando Os com os outros E a demanda Dos hospitais Que querem O nosso apoio E aí nós temos Então Uma outra Liderança Projeto Então assim Eu faço parte Do grupo técnico Financeiro Não sou líder Do projeto técnico Financeiro Mas nós estamos Liderando Um projeto Externo Projeto Pro Hospital São Luiz Gonzaga Então nós temos Esse formato Nós temos grupos técnicos Que estão estudando E se conhecendo E se aprimorando E temos os projetos Externos Que a gente apoia Então eu atualmente Estou liderando O projeto São Luiz Gonzaga É um hospital De médio porte De média complexidade Aqui nas missões Né? Uma região belíssima Que nós temos Belíssima 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 Inclusive fui visitar Fiz uma visita presencial O que não é Não faz parte Ter que ir visitar Mas assim Foi uma vontade E conhecer Os gestores E a equipe E o hospital Nos pediu Então que auxiliássemos Eles Na sustentabilidade financeira Né? Que eles pudessem Exatamente Que eles pudessem Melhorar um pouco As receitas deles Diminuir os custos Fazer uma Uma reorganização Nesse momento É E dentro dos voluntários Eu encontrei Uma pátria Né? É mesmo? Porque nós estamos Assim Falando a mesma linguagem Quando nós nos reunimos É muito incrível Porque a gente não quer Terminar a reunião A gente fica uma hora Duas horas Conversando E todo mundo Falando E trocando Informação Então essa riqueza Acho que nós estávamos Até esperando Que isso acontecesse Em algum momento Né? Das novas Opa, deu uma trancadinha A Ruth Eu estou Impressionado Que vocês Arranjaram Um terceiro turno De trabalho Eu sei que vocês Devem ser muito dedicados Voltou a Ruth Já estava Estava trancado Mas voltou Ruth Eu estou Estou falando Com o Torelli Com a Helena Com os nossos telespectadores Que nos veem Nos assistem Agora aqui Por todo o Brasil Vocês arranjaram Um terceiro turno De trabalho Vocês têm As suas atividades Pessoais Como é que Administrar isso Ruth Dornelis? É, não é muito fácil Porque na verdade A gente não consegue Determinar Assim Ah, das 13 Às 14 Eu vou trabalhar Só para os voluntários Não está acontecendo Sendo isso Puxa vida Eu acho que com o tempo Nós até vamos Organizar um pouco melhor Nosso tempo Claro Mas É que o horário De cada voluntário É diferente Pois é A gente tem que fazer Duas ou três reuniões Para tratar do mesmo assunto Às vezes Uma entrega De algum material Ela demora um pouquinho Então E como líder A gente tem que ficar Mais um pouco Mais atento Claro Então nós todos Praticamente Estamos disponíveis Dentro das minhas atividades Eu consigo conciliar Então a gente está Conseguindo conciliar Mas você Arranjou um trabalho Fantástico Eu estou imaginando Apresentando esses projetos Online Eu já estou imaginando Os treinamentos Online Vocês ministrando Isso é um negócio Extraordinário Como é que é coordenar Esse processo todo Fernando É primeiro Quando começou A ficar grande O projeto Eu comecei a ficar Preocupado Pois é Pois é Eu cheguei em casa Não sei se você vai conseguir ver Isso aqui é o meu celular Eu tenho mensagem De treze grupos técnicos E de oito projetos Meu Deus Então aqui em casa Todo mundo já briga comigo Porque eu estou toda hora Olhando no celular Para que eu vou ver E eu é que As pessoas que querem entrar no projeto Eles mandam uma mensagem Para mim Pelo WhatsApp Eu coloco eles Num grupo de WhatsApp Chamado Integração Passamos as orientações Depois que eles fazem O cadastro no projeto Aí sim Entra nos grupos técnicos E nós já temos No LinkedIn Uma página Que já tem dois mil seguidores Então Realmente é muita energia Mas eu acho que a Ruth Colocou uma coisa muito bacana Nesse momento Que a sociedade está vivendo Uma sensação de Não é fim da Covid Mas pelo menos está diminuindo E os hospitais do SUS Viviam uma crise Antes da Covid Filas do SUS Pronto-socorro Emergências lotadas Dificuldade das Santas Casas Hospitais filantrópicos O que vai acontecer agora Vai ser muito pior Do que era antes Ah, é? Então A gente poder Se sentir participante Mesmo que seja Com a contribuição De cada um Da maneira como dá A gente fala muito no grupo Ninguém pode se sentir culpado Porque a gente está querendo Ajudar Então isso te dá Uma gratificação Te dá um orgulho De nessa história Nesses anos Eu me lembro Que quando entrou 21 Quando a gente Estourou lá O espumante Que bom que 20 passou Ninguém sabia Que 21 ia ser pior Vai ser pior É verdade A gente ainda não entrou Em 21 Então Quando a gente contar Essa história Com os nossos netos Daqui a alguns anos Nós vamos falar Da pior epidemia E da pior tragédia sanitária Da história Das nossas vidas E a gente vai contar Que a gente Arrumou tempo Para ajudar E eu acho que Esse é o legado Que a gente tem que passar Numa sociedade Que só quer brigar A gente quer ajudar Então esse é o espírito Que faz com que a gente tenha Motivação Ontem eu participei De uma live Do grupo de tecnologia E inovação E junto eu estava Na reunião do grupo De governança e estratégia Pela primeira vez Eu exerci os dois ouvidos De maneira radical E é muito bacana Porque tu sai dos dois O trabalho que o grupo Da Helena montou É o trabalho De uma consultoria internacional Especializada em planejamento estratégico E ele vai ser oferecido Hoje a gente teve reunião Com o hospital de caridade Carazinho Apresentando um trabalho Que eles nunca teriam acesso Com certeza Então o que fica Para a história das nossas vidas É que nesse momento A gente encontrou energia Para brigar menos E ajudar mais Espetacular É por aí mesmo, Helena Olha Eu não sei se é Do nível das consultorias internacionais Mas com certeza Foi feito assim Com muito esmero E a gente está Cada vez detalhando mais Melhorando mais E conforme alguém Vem com uma ideia Vem com uma inovação A gente não tem apego A gente vai Fica para o melhor Então eu acho Que a intenção é essa E quando a intenção É ajudar Você deixa o ego Para trás E você Abraça O que vem de novo O que vem de bom Então essa é a intenção Eu fico pensando Ruth, Helena e Torelli Como é que esses gestores Dos hospitais Recebem uma oferta De uma consultoria Feita por um grupo De notáveis Gratuita Quando existem Empresas no mercado Que vendem consultoria Como é que isso funciona Na cabeça desse pessoal Torelli Ou a Ruth me responde Acho que a Ruth Podia contar Porque ela foi no hospital Ela foi presencialmente Em São Luís Gonzaga E como é que você Foi recebida lá, Ruth? Pois é, Ruth Conta aí para nós Foi maravilhoso Foi maravilhoso Parece que é o pedido De socorro Que todos estão pedindo E quando chega alguém Com Não digo com uma visão Diferente Com um nível De conhecimento Muito elevado Não é isso Mas chegou alguém Para ajudar Eu posso dividir Contigo O que eu estou sentindo E esse hospital Que eu estou liderando Eles estão Completamente De coração aberto Eles estão assim Inclusive Eles estão até O que aí Estamos ansiosos Estamos Queremos saber O que O que nós já fizemos O diagnóstico Nós fizemos Entrevistas Estruturadas Com perguntas Cada um Do nosso grupo Fez uma entrevista Individual Com o responsável Do setor No hospital Então eles estão Anciados pelas respostas Queremos saber Claro E estão assim Nós fomos muito bem recebidos Fui visitar todo o hospital Com transparência Eles estão assim Esperando Esperando realmente Que possam se organizar Por que, né, Alexandre? Porque Cada um faz o seu trabalho Muito bem feito Claro Claro A gente não São colaboradores São pessoas dedicadas Estão apagando incêndio Mas o que Às vezes falta É parar Eles não conseguem parar Para pensar Claro Não conseguem parar Para planejar Então Isso é uma das coisas Que nós estamos Estimulando Claro Eu entendo Que eles possam Ter um tempo Para isso Vamos respirar E vamos colocar um pouco A casa em ordem Quem sabe Se a gente consegue Ajudar aqui ou ali Porque, na verdade Nós não interferimos Nas decisões Do nosso apoiado Do nosso hospital As decisões são deles Nós vamos Construindo alguns caminhos Algumas soluções Então é nesse sentido Mas eu acredito Que todos os outros projetos Estão com esse mesmo Coração aberto Recebendo os voluntários Dessa forma E só para fazer Um comentário da Helena Ela está muito É muito singela Anotar O comentário dela Sobre o material Porque ele é espetacular Mesmo Olha É um nível Maravilhoso De metodologia Que talvez Nem os livros Tenham tanto detalhe Meu Deus Olha aí Olha aí Não O currículo da Helena É extraordinário Toré A cabeça do administrador Aqui Quem é que está Gerenciando esses processos Uma consultoria Desse nível Tem que ser feita Mesmo que seja Gratuita Como é Tem que ser feito Um contrato Com esse hospital Que eles assinem E aceitem E se comprometam De alguma forma A seguir As orientações E implementar As sugestões Dos novos processos Discutidos E trabalhados Quem é que está Gerenciando esse processo Toré Nós conversamos Com a direção E eles assinam Um termo De adesão Ao projeto Para você ter uma ideia O projeto do HPS A gente fez o lançamento No passo municipal Com o prefeito Sebastião Mello Opa E levou O Alceu Teve presente Junto Também é um voluntário Então Os hospitais A Rúdia colocou Muito bem Eles Eles veem Uma grande possibilidade De acessar Conhecimento técnico E a gente Tem uma orientação A gente Tenta passar Para todo mundo Sempre o O sentimento Da generosidade E de não ser Petulante Por ter conhecimento Claro Eu trabalho no Agacor Trabalhei no Círio Trabalhei no Moinhos Mas quem trabalha Em São Francisco de Paula São Luiz Gonzaga Carazinho É tão importante Tão competente Como nós Perfeito O que talvez Eles não tenham É o acesso A uma metodologia Não tenham tido Uma formação Mais especializada Então a gente Trabalha muito Esse processo Que nós estamos Para ajudar E os hospitais Têm aceito E é muito bacana Hoje Na reunião Com o Carazinho Estava toda a equipe Do hospital No salão nobre Do hospital Opa E aí Nós No final Tiramos uma foto Todos eles Participam da foto Imagina você No mundo Antes da pandemia Eu participei De uma reunião Com o diretor Do Dante Pazanese E um dos voluntários Estava no Panamá Ele é um executivo Da Philips Então assim Outra coisa importante Nós temos profissionais De todos os hospitais Que você conhece Então se Existe competição Na área hospitalar Todos eles Estão nos voluntários Para apoiar No seu processo Então é Muito É muito interessante Isso E cada dia Eu tenho Hoje eu devo ter Uns 10 WhatsApp De pessoas querendo Entrar no projeto E o que eu Quero te dizer Como organizar Tudo isso Então nós estamos Numa fase de estudo Para transformar O voluntários De um grupo De 500 pessoas Numa associação Sem fins lucrativos Excelente Excelente Terá sede Terá uma pequena estrutura Para pegar a metodologia Ter o PMO Para acompanhar Os projetos Excelente Organizar A vida Dos voluntários Para aquele voluntário Que estiver mais distante Chamar ele De volta Para o projeto Então a gente está pensando Como estruturar Isso Porque o que nós queremos Nós teremos sempre Uma consultoria gratuita Aos hospitais Sistema Único de Saúde Mas a gente vai precisar Ter plataforma De comunicação Vai precisar Ter uma série De coisas Nós estamos trabalhando Para profissionalizar Os voluntários Através da criação De uma associação Sem fins lucrativos Nós temos Três minutos Para encerrar Sabe Televisão tem tempo Um minutinho Para cada um Para se despedir Suas considerações finais Um minuto só Helena Começando com você Olha eu acho Que o voluntário Aos hospitais da saúde Nos deu a possibilidade De fazer o que Todos nós queríamos Não sabíamos como Essa vontade existia em mim Há muito tempo Mas eu não sabia Como canalizar E de repente Olhando no link Eu vi o convite de Torelli Eu falei Aqui mesmo E uma vez Eu me sinto mais engajada Eu me sinto muito tempo Então é muito bom A gente tem Mas não sabe E ele nos deu Com esse projeto Excelente Parabéns Rude Primeiro agradeço A oportunidade De estar aqui Eu acho que É fantástico A possibilidade A gente tem De divulgar O nosso trabalho Excelente Acho que nós temos Nas redes Quando o Torelli Colocou no LinkedIn Formando um grupo Acho que eu fui Uma das primeiras Eu quero Nem sabia O que ele ia fazer Direito Eu quero Trabalhando junto No Clínicas Eu sou Do Hospital de Clínicas De Porto Alegre Me aposentei E então Isso eu quero Se tu colocando a mão Em alguma coisa Eu quero estar junto E aí começou Toda essa Essa coisa Então só tenho Grazião Excelente Fernando Torelli Um dos 100 mais importantes Líderes Na área da saúde Do nosso país Uma das maiores Autoridades da saúde Do nosso país Eu fico Muito feliz Até emocionado Porque a gente Viu O crescimento Do Fernando O envolvimento Dele O engajamento Dele Em todos esses Processos Da administração Hospitalar Parabéns Torelli Sucesso Conta com o nosso apoio Aqui querido irmão Obrigado Apel Sempre bom Estar próximo De você Vamos manter Você sempre Informado Sobre as nossas Ações Excelente E em um futuro Contato A gente conversa E traz os hospitais Apoiados Para falar Como está sendo A experiência No nosso projeto E de novo O que a gente Puder contribuir Para qualificar E para democratizar Deixar mais igual A qualidade Do sistema Único de saúde Com o sistema privado Nós vamos trabalhar Se tiver que trabalhar 20 horas por dia Nós vamos trabalhar 20 horas por dia Parabéns queridos Um abraço carinhoso Uma boa e abençoada Semana a todos Obrigada Alexandre Boa noite Obrigada Um abraço Apel E nosso programa Vai ficando por aqui Desejando a todos Uma boa e abençoada Semana Lembrando também Que se você tem dúvidas E reclamações Envolvendo as relações De consumo Acesse o portal Do consumidor RS Link plantão Do consumidor lá em cima Preencha lá Sua dúvida Será respondida E se for o caso Faremos uma mediação Com o fornecedor Reclamado Esse é um serviço Gratuito De utilidade pública Do consumidor RS Graças ao apoio De nossos parceiros E apoiadores Todos os nossos Programas de TV Podem ser conferidos No portal Do consumidor RS No link TV Consumidor No nosso canal Do YouTube Também Entra o programa inteiro E entra também Recortadinho As matérias Pela minha filha Jornalista Renata Lá na Califórnia Nos Estados Unidos Muito obrigado Pela sua audiência A guarida É solidária Na luta Contra o coronavírus E fazemos tudo Para você viver melhor Por isso Em meio a pandemia Temos alguns recursos Para levar aquele imóvel Tão sonhado Até você Que está se prevenindo E aderiu Ao isolamento social Você pode visitar o imóvel Assinar um contrato Ou tirar dúvidas Sobre o que precisar E o melhor Não precisa sair de casa Veja como é fácil Faça todo o caminho De uma visita convencional E conheça as dependências Do imóvel que deseja Em um tour em vídeo De até 1 minuto e meio Você poderá também Agendar com o seu corretor Uma live De um imóvel específico A sua escolha Para fazer esse passeio Segura Rápida E tem a mesma validade Da assinatura feita em cartório Através da assinatura digital Você não precisa ir ao cartório Para oficializar a compra Do imóvel escolhido Basta assinar na tela Do seu dispositivo imóvel O contrato que será enviado Por e-mail As informações São totalmente seguras E criptografadas Com garantia De certificado digital Seguimos a sua disposição Nos meios digitais Você pode nos chamar No 5133279001 É o nosso telefone WhatsApp Ou poderá fazer Uma videochamada Com o corretor Que agenciou O imóvel Que tiver interesse Via WhatsApp Ou ainda Através do Fale Conosco No nosso site São mais de 20 mil Imóveis em ofertas E vários Prontinhos Para receber financiamento Bancário Nosso time Está pronto Para lhe dar aquele Suporte especial Apresentando um imóvel Que se encaixa Perfeitamente Ao seu estilo de vida Conte conosco Estamos sempre presentes Mesmo não nos encontrando Fisicamente Boa notícia Para aposentados Ou pensionistas Do INSS Ou servidores públicos No Banrisul O crédito consignado É bem diferenciado Com taxas reduzidas Prazos flexíveis E portabilidade Com condições especiais Aqui você tem Uma baita margem De até 35% E contrata rápido Pelo Banrisul Digital Home Banking Ou agência O crédito é imediato E o débito Em folha Entendeu, né? Crédito consignado É do Banrisul O talento Da família Silveira Sempre foi produzir As melhores maçãs Da região As mesmas Que o Fernandinho Escolhe com carinho Quando vai no Zafari É que De uns meses Pra cá A família descobriu Que a mamãe Tinha outros talentos Fazer a melhor Torta de maçã Do mundo A vida acontece Quando você se encontra Dez minutos a mais De acréscimo O juiz não vai dar Mais? Só com Dura Mais Com a gasolina Dura Mais Da Rodoio Você tem até 10% mais De economia De combustível E ainda polui menos É tecnologia Que faz bem Para o seu carro Para o meio ambiente E para o seu bolso Escolha mais economia E menos poluição Escolha Dura Mais Escolha Rodoio O futuro Começa agora Todos os dias Cerca de 5 bilhões De gigabytes De dados São criados E 6 bilhões De códigos de barras São lidos A autenticidade Na identificação E a qualidade E a qualidade das informações Dos produtos São fundamentais Para não deixar O mundo parar Tecnologia Cria automação E gera eficiência Inovação Gera produtividade E cria confiança Compartilhar o conhecimento Promove parcerias Para mudar o mundo O futuro É agora Esta é a Jasmine Ela tem um jeito Muito positivo De levar a vida Sim aqui Sim ali E sim ali também E sim Jasmine Adora o seu trabalho Porque lá É sempre assim Quem é policial Pode fazer parte do Sesc Sim E barbeiro pode Claro Com certeza O Sesc é pra todo mundo Inclusive pra você Sesc A força do sistema Fê Comércio Ao seu lado